Música e a cultura, claro, aqui no Sergipe Noir. Você vai conhecer a história de um músico sergipano que com apenas 25 anos já vem se destacando muito em sua carreira. Acompanhe. Olhar de quem vê lançado ao mundo mais um dos seus trabalhos musicais. O clipe Tormento do músico sergipano Francisco Carve aos poucos tem conquistado mais visualizações e elogios dentro da cena cultural. Francisco Carve tem 25 anos e está dando apenas os primeiros passos na carreira musical. Não imaginava que aquele menino que gostava de cantarolar umas músicas entraria no universo artístico. A minha relação com a música começou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu cantava, assim, cantarolava dentro de casa mesmo, mas sem nenhuma pretensão de profissionalismo através da arte. E aí eu cantava, e aí minha mãe e minha família sempre disseram que eu tinha voz bonita, mas era uma coisa que eu não tinha esse foco, essa coisa de dizer, nossa, eu quero isso para a minha vida, né? Quero me tornar um profissional através da arte. E aí eu fui crescendo, fiz teatro, hoje faço faculdade de teatro, mas começou com 6 anos de idade e eu fui remoendo isso. Era uma coisa que eu não tinha dimensão, mas eu sabia que era isso que eu queria para a minha vida. A mãe, dona Gorete, que hoje faz questão de vestir a camisa no novo clipe do artista, desde o início é a principal incentivadora da jornada do filho. Ele cantava e a voz bonita, viu? As meninas diziam, esse menino tem talento, Gorete. Manda esse menino cantar. Aí ele ficava doidinho, quando tinha a festa assim, ele dizia, mãe, eu vou, eu digo, vou. Eu digo, você vai. Como é que a senhora me leva? Eu digo, levo. Na igreja, ele cantava na igreja. A decisão de tornar essa paixão pela música em profissão veio após ele postar um vídeo em suas redes sociais fazendo um cover da Gloria Groover. A própria artista e outro grande nome da música nacional, Chico César, gostaram da versão feita pelo Sergipano, repostaram em suas redes sociais e ainda deixaram aquele comentário de incentivo. Isso foi me potencializando, né? Através desses feedbacks, assim, de artistas grandes que reconheciam e repostavam. Aí eu comecei a acreditar um pouco mais que isso poderia dar certo, assim, futuramente. Gloria Groover, eu tenho ela como um ícone, assim, sabe? Eu acompanho muito o trabalho dela e o meu trabalho tem correlação com o trabalho dela, né? Eu canto R&B e pop e Gloria, ela vem dessa vertente e é atriz musical também. Então eu vi nela uma possível chance de chegar onde ela está, né? A meta de toda artista é ser reconhecido. Antes de Tormentos, a Gipano já havia lançado o clipe Labirinto, seu primeiro trabalho. Aos poucos, ele pretende lançar novas canções e ir consolidando a carreira. E nesse percurso, claro, vai curtindo o feedback que tem durante suas apresentações. Eu tive um retorno muito bom em Labirinto, mas em Tormentos eu sinto que se intensificou. Porque, como foi o meu primeiro trabalho, Labirinto, eu sinto que eu estava um pouco muito maduro. Ainda estou, que eu sei que é um processo. Mas, Tormentos, eu já tenho um pouco mais de conhecimento da área artística, da área do audiovisual, do que eu queria imprimir na estética política. Enfim, eu sabia o que eu queria passar para as pessoas. Então essa galera já vem com um retorno mais... Então, eu acho que a galera vai acompanhando o meu processo. Quanto mais eu amadureço, mais os feedbacks, eles vêm de forma madura também. Então, se eu disser para você que teve uma cor que me marcou, eu não vou lembrar. Mas são todos muito bem recebidos e eu fico muito feliz. Eu quero gravar um EP. Porque eu quero somar mais músicas na minha vida, assim, para eu ter diversas músicas para poder construir um show. Porque eu quero futuramente fazer um show também. Às vezes a gente se frustra com alguns pensamentos, algumas coisas assim. Só que, como eu disse para você, eu não tenho isso em mim, assim. Não vou conseguir, é impossível. Eu acho que quanto mais dizem que é impossível, mais eu quero que isso aconteça, assim. E se depender da dona Goretti, o sucesso está logo ali. A gente fica feliz, né? Eu orgulho da gente ter um filho como o Francisco. Qual é a mãe que não quer ter um filho como o Francisco? Se ele é feliz, eu sou feliz também. Que lindo, hein, gente? Carve, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei fã, viu? Adorei te conhecer, adorei conhecer o seu trabalho. Que voz lindíssima. Que talento você tem, cara. Muito sucesso, muita sorte em sua vida. Tá chegando o informe.